Quem me segue no Instagram, aliás, se você não me segue, me segue lá, arroba VitoriSui. Em toda viagem que eu faço, ou qualquer curiosidade que tem do Japão, eu sempre faço um story ou publico algum vídeo no Reels ou nos destaques. E muita gente me manda comentário falando, por que você não fala mais sobre isso? Eu queria saber onde que é, queria saber mais coisas desse lugar. Só que você tá ligado, né? Vídeo do Reels é um minuto, story é 15 segundos. Aí é difícil de mostrar as coisas com mais profundidade, mostrar mais coisas ou falar mais sobre o lugar. E olha que tem muita coisa lá nos stories e muita coisa que eu acho que eu perdi. Porque quando você grava um story é algo descartável, né? Fica só um dia e depois desaparece. E olha que meus stories, eles têm até um público razoável, de 5 a 10 mil views. E olha que tem muito lugar que eu fui e se perdeu. Por exemplo, eu fui pra Kyoto, no castelo de Nijo, onde viveu Nobunaga. Eu fui no prédio da Nintendo. Em Osaka, eu fui no aquário. A Kinyet Zen mesmo, onde eu moro, também eu fui no aquário. Fui pra Kanazawa, na cidade dos samurais. Fui num Starbucks, num prédio de 500 anos. E muitas dessas coisas estão registradas lá no Instagram, nos destaques. Mas muita coisa se perdeu. Por isso, eu resolvi reativar o canal lá do Japão. O Japão do Avesso. Esse canal tá na descrição, nos cards e no primeiro comentário fixado. E aí a gente separa bem as coisas. O canal de games, que vai continuar sendo do jeito que é. E todas as viagens que eu fizer, eu faço um registro e gravo. Sem muita edição, só mostrando os lugares e as curiosidades que eu vi por lá. Eu já sei que é a segunda, terceira, quarta, quinta vez que eu falo que eu vou retomar esse canal. Mas dessa vez eu desencanei. Eu queria fazer algo um pouquinho mais editado. Trazendo um monte de informações sobre os lugares. Mas na verdade, eu queria mesmo fazer um registro. E foi isso que eu pensei. Não vou ficar mais editando, pensando em bilhões de coisas pra dizer do lugar. Vou apenas registrar os momentos que eu vivi aqui. E aí fica um arquivo meu também. Aliás, tem três vídeos novos nessa nova fase, digamos assim, do Japão do Avesso. Tem um vídeo mostrando uma vila samurai em Kanazawa. Tem um vídeo das lavanderias aqui do Japão. Como é que a gente lava roupa aqui. E tem um vídeo do Tojimbo. Que é um lugar que é meio macabro, misterioso, mas é muito bonito. E eu queria te convidar pra se inscrever nesse canal. E com certeza vai ter vídeo toda semana lá. Pelo menos dois vídeos por semana. Até porque é o meu cotidiano. Eu só vou gravar as coisas que eu vi e os lugares que eu fui. Claro, vou explicar um pouco do lugar e de todas as experiências que eu estou tendo. E você vai junto comigo. E pra você que me segue no Instagram, nada vai mudar. Eu vou continuar postando as fotos dos lugares. Gravando stories de onde eu estou. Só que de um modo mais despojado. Aliás, é pra isso que eu fiz o Instagram, né? Pra não ficar editando muito. Pra apenas gravar o momento e já postar. Aliás, essa é a coisa mais legal do Instagram, né? Você poder mostrar no mesmo instante tudo que está acontecendo sem muita frescura. Então a gente tem mais um encontro. Que é no canal Japão do Avesso. Mais uma vez eu te falo. Nada vai mudar no Instagram. Eu vou continuar postando todas as coisas normalmente. E no canal Japão do Avesso vai ter mais algumas outras coisas. Você vai poder me dizer o que você quer ver. E na medida do possível, eu vou nesses lugares. E aí nós vamos poder viajar juntos por esses lugares. E também você pode me fazer perguntas e eu responder. Tentar ver como que é diferente a vida aqui no Japão e aí no Brasil. Então tá combinado. O canal Japão do Avesso tá na descrição, nos cards e no primeiro comentário fixado. Eu te espero lá. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.